Vou pedir para o Marcelão mostrar aqui uma imagem que a gente tem dos tipos das raças de extraterrestre. Porque tem gente que diz, ah, eu vi um pequenininho, eu vi um grandão, eu vi um olho grande, eu vi um olho pequeno. Você tem catalogado, digamos assim, quantos tipos, quantas raças aproximadamente, Luiz? A gente tem essa informação? Temos. Eu te falo aqui hoje em dia, entendeu? Olha, está aparecendo aí na sua tela, a quantidade de diferentes, você está pequenininho, mas tem uns com uma cabeça maior, tem outros com a cabeça menor, o olho pequenininho, o olho maior, o crânio muito alongado, tem uns que até parecem bem humanizados, então realmente são muitas raças, é isso? Exato. Eu vou tentar para o pessoal entender, eu vou dar um número. Dito que hoje nós temos, temos mais de 500 raças já catalogadas, tá? Existem trabalhos aí formidáveis, eu posso citar o trabalho do ufólogo Tiago Tichetti, ele tem um livro que ele lançou há pouco tempo aí, que apresenta várias raças alienígenas, saiu um documento russo um tempo atrás, também com várias raças, então verificando todos os relatos que nós temos aí de abduções nos últimos 100 anos, eu posso te falar que nós temos mais de 500 raças catalogadas, tá? Seres humanoides, seres insectóides, seres robóticos, felinos, são vários formatos diferentes. Diversos, 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 então é bem, nós somos visitados por seres de diferentes linhagens, diferentes raças. E que cada um desses pode vir de um canto diferente, não necessariamente... Exato, cada um deles... Cada um vem de um canto, pode ser de muitos lugares, né? Pode ser de outras galáxias, eu não sei se isso seria possível também, porque galáxias acho que existem muitas, né? Até a nossa... A NASA, recentemente, fez aí uma foto que mostrava a dimensão de cada ponto luminoso, era uma galáxia, Então, a gente imagina aí a quantidade infinita, quase, de seres que podem existir, né? E tem outra, tá? Existem seres também dimensionais, tá? Seres que vêm de dimensões paralelas a nós. Hoje a nossa ciência, ela sabe já da existência de 11 dimensões, né? Isso em testes de laboratório, no campo da física, né? De partículas, a gente sabe que tem várias dimensões. Eu mesmo pesquisei um caso em 2019 de uma abdução em Joinville e os seres informaram a pessoa que eles eram seres dimensionais, uma dimensão paralela nossa, mostraram pra ela o equipamento que permite que... É um equipamento de transporte dimensional unitário, onde você pode um ser ou dois seres abrir um portal dimensional e esse equipamento é o mesmo que existe nas naves, mas nas naves já de um tamanho maior e que permite que a nave possa adentrar numa dimensão e outra. Então, quando a gente fala assim que as pessoas discutem a possibilidade de vir de outras galáxias, né? Pô, quem vem de outra dimensão é muito mais longe do que outra galáxia.